E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, trazendo aqui a gameplay do Mini DayZ, mano, esse jogaço que é especial e eu vou contar pra vocês porque ele é especial, porque ele é feito pelos mesmos desenvolvedores do DayZ original ou seja, esse jogo é um jogo oficial, Mini DayZ, tá? Eu já passei aqui pela parte do tutorial, galera, e agora eu vou pra gameplay direto lembrando que o jogo é gratuito e está disponível para Android e iOS no 0800 só você acessar o primeiro link da descrição e fazer o download desse joguinho aqui que é bastante entusiasmante, porque... entusiasmante, nossa, nem lembro se existe essa palavra porque ele é um Survivor, porém com a característica, ó, parece que você está jogando num Game Boy, né, mano? Isso é muito interessante parece que você está jogando num Game Boy, aqui tem um mapa beleza, vamos dar uma explorada aqui e é o mesmo esquema, galera, é você pegar, buscar recursos, sobreviver a zumbis e tal o interessante é que você consegue aí entrar nas casas, né, pegar o que tem lá dentro e etc minha bateria está acabando, deixa eu ativar aqui o... o Paranauêzinho, pra não complicar e vamos seguir aqui, ó, fazer uma... tentar fazer uma gameplay aqui vamos seguir, buscar onde eu estou bom, estou próximo aqui já de, ó, tem um carro aqui vamos dar uma fuçada aqui nesse porta-malas aqui, ó, não tem nada, mano, não tem nada tem que ter muito cuidado aí com os zumbis, né, galera eu estou, ó, achei uma Magno, deixa eu já... opa beleza, já dá aquela equipadona porque, mano, porque é o seguinte não dá pra confiar, não, ó dropou aqui, ó, vamos pegar opa, isso, peguei vamos revirar aqui esses portas-malas aqui, ó dropou outro itemzinho aqui beleza, pegamos ó, tem mais um carro aqui vou me achando, ó, não tem nada não tem nada tá dando uma mini travadinha mas acredito porque é... minha bateria está baixa, né, galera mas aqui, ó, tem carro pra caramba vamos... vamos caçar aqui, mano deixa eu ver no mapa aqui bom, se eu for pra cá se eu atravessar a rua aqui tem um... tem uma residência segundo o mapa aqui vamos ver se é isso mesmo é... parece ser o quê? parece ser um... tipo um... um hospital vamos entrar, ó tem umas coisinhas aqui, ó vamos pegar... tá falando que não tem slot livre cacilda nossa, tem zumbi ali dentro e é dos tóxicos, hein e era aqueles tóxicos vamos pegar bandagem também não dá pra pegar bandagem o que a gente vai fazer aqui? matei atira mata meu deus caramba, ele não tá? tô sem arma meu deus do céu tô sem arma ele vai me matar nossa é rápido esse zumbi é rápido caramba eu vou ter que ir pro braço com ele caraca, niggas caraca, niggas deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui ó vou comer isso daqui beleza vamos trazer isso daqui pra cá mano, por pouco ele não me matou por pouco minha vida ali, ó tá baixíssima isso porque eu fiquei sem bala na arma vamos fazer o seguinte aqui dali tá morto que susto vamos entrar aqui, ó aqui não tem nada tô sangrando como vocês podem ver vamos ver o que tem aqui, ó tem um negócio aqui, ó tem uma bandagem pegar a bandagem vamos usar essa bandagem pega a bandagem meu deus do céu vamos tomar esse drink agora sim vamos pegar a bandagem pegar a bandagem e vamos usar a bandagem bora usa a bandagem usa a bandagem caramba ah deixa eu ver se aqui fora dá ele tá falando que alguma coisa não aí tá agora agora ferrou agora eu morro agora eu morro não sobrevivei nem um dia aqui no deus nem cinco minutos sobrevivei aqui no deus mas eu acho que dá pra dar pinote ah achei arma achei arma equipa equipa beleza vamos matar matamos isso moleque beleza vamos pegar a glock isso daqui é o que? isso daqui é isso daqui é faca mas a gente já tá com a faca não dá pra equipar ali não? não dá olha que azar a gente teria que ter uma bolsa meu my god my god my god toma e morri morri galera e vocês viram como é divertido esse jogo né pena que minha bateria tá acabando mas assim se você curtiu não se esqueça de avaliar deixando o gostei trazendo com exclusividade aqui no canal eu fui o primeiro a baixar que eu fiquei atualizando a página do jogo quando saiu a postagem eu fui lá é tanto que a google play não tinha um misero download tava marcado zero lá e vocês podem ver no meu facebook que é pedro ordep eu postei o print se você não é inscrito inscreva-se no canal e é o primeiro link da descrição para você baixar mas é isso tamo junto valeu falou eu fui